Fala galera, beleza? Eu sou o Zé Pedro e eu vou tentar imitar o Ancetano Quem tá se inscrevendo no canal, dá um like, Gameplay, JN No espelho, no quarto, preparo o sinal Verde e vermelho, tô passando mal Ela dança em bovete, mexendo a cintura Lé quando morre, ela erraba na curva Mas carinha de samba, despede do pai, volto cedo Juro, sogra, meu curo dele, nem imagino Que a filha é capaz, tem que ser censurado Do que é que ela faz É tudo de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha É tudo de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Não vai embora não, ele tá aqui na cama Se seu pai perguntando se tá com a lua sentando Fala bem baixinho que é pra você saber Eu tô procurando o show na hora de fazer você, hein? No espelho, no quarto, preparo o sinal Verde e vermelho, tô passando mal Lá dança em bovete, mexendo a cintura Lé quando morre, ela erraba na curva Mas carinha de samba, despede do pai, volto cedo Juro, sogra, meu curo dele, nem imagino Que a filha é capaz, tem que ser censurado É tudo de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha É tudo de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Não vai embora não, não vai embora não Não vai embora não, ele tá aqui na cama Seu pai perguntar, você tá com a lua sentando Fala bem baixinho que é pra você saber Sobrou o meu curo na hora de fazer você, hein? É tudo de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha É tudo de papai, você é santinha Quando o sogrão não tá, você perde a linha Valeu, galera!